Nesta edição do seu Paracatu Rural, projeto de lei sobre ligação de energia em zona rural, começa a tramitar em Minas Gerais, na Assembleia do Estado. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, pesquise no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Também estamos com o site paracaturural.com, esperando por você. Eu volto já. Notícias Rurais da ALMG Bem-vindo ao Paracatu Rural. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ALMG, emitiu no dia 3 de agosto, parecer pela legalidade do projeto de lei 2613-21, que originalmente dispõe sobre os requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. De autoria do deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB, a proposição teve como relator o deputado Charles Santos, do Republicanos, que opinou pela constitucionalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A matéria já pode seguir para análise da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O projeto original determina que fica assegurada a obrigatoriedade de ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita, desde que o consumidor comprove a posse do imóvel. Segundo o deputado Celinho, atualmente, grande parte dos pedidos de novas ligações rurais feitos à ACMIG é negada sob o argumento de que apenas a comprovação da propriedade do imóvel legitimaria o fornecimento de energia, não sendo possível efetuar o serviço com a comprovação apenas da posse do imóvel, como preconiza a norma citada. Em seu parecer, o relator enfatizou que o substitutivo número 1 faz ajustes na redação da proposição com a finalidade de superar óbvices de natureza jurídica, constitucional e legal à sua tramitação. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, mande aí nos seus grupos de WhatsApp, na sua lista de transmissão, na sua timeline do seu Facebook, no Store e também no Store do Instagram, beleza? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para os nossos ouvintes do rádio, tanto para quem ouve pelo rádio mesmo ou quem ouve em aplicativo de rádio. Um grande abraço para todos vocês. Também para os nossos seguidores de podcast em diversas plataformas, para você que nos acompanha também pela Antena Parabólica na TV Milagro e para a turma do Instagram, arroba Paracatu Rural, Gesiele Munaro, a turma do Agronegócio Unimontes, Raul Cardoso, Marcela Gonçalves, o Instagram Cafeicultura MG, Embrapa Trigo, um abraço para vocês, facebook.com.br Paracatu Rural, Ana Clara Mendonça, Nelson Lages e também para o Hélio Marcelino Monteiro. Youtube.com.br Paracatu Rural tem a Maria Bovoline, a Marlene Mendonça, o Alex Souza, também o Arthur Neiva e Adrian Lima. Queremos agradecer os nossos parceiros, Cicobi, Crédito Gerais e Hidrocontrol. E se você quiser ser parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também Dr. Zopet, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e, é claro, para a minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Gente, como eu já falei, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, é só pesquisar por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Também tem o site paracaturgural.com, onde você encontra as notícias e informações do agronegócio. Nós estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na rádio Boa Vista FM. Todos os dias, de segunda a sábado, você pode sintonizar na frequência 96,5 MHz no seu rádio, se estiver próximo a Paracatu. Se não, você sintoniza no aplicativo de rádio. Basta pesquisar pela Boa Vista FM. Também estamos na TV Parabólica, na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3665 MHz. E lembro a você que, a partir do dia 15 de agosto, tem Paracatu Rural com histórias de sucesso. 6 horas da manhã pela rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, você confere nas nossas redes sociais. Muito obrigado, que Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No mundo do campo, sempre com o seu trabalho Coloca a minha falta em qualquer um No mundo do campo, o céu